A Sura dos Dispersadores Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Pelos ventos que dispersam intensamente Pelas carregadoras de carga Pelas corredoras facilmente Pelos distribuidores de ordem Por certo, o que vos é prometido é verídico E por certo, o juízo sobrevirá Pelo céu de vias perfeitas Por certo, vós estáis divididos em ditos divergentes Distancia-se dele quem se distancia da fé Malditos sejam os impostores Os que estão em confusão Aliados Perguntam Quando será o dia do juízo? Um dia Quando forem provados sobre o fogo Vir-se-á Experimentai vossa provação Isto é o que apressáveis Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre fontes Tomando o que seu Senhor lhes conceder Por certo, antes disso, eram benfeitores De noite, dormiam pouco E nas madrugadas Imploravam perdão de Allah E em suas riquezas A via de direito parte para o mendigo E para o desprovido E na terra Há sinais para os que estão convictos da fé E aos em vós mesmos Então, não os enxergais? E no céu a vosso sustento E o que vos é prometido Então, pelo Senhor do céu e da terra Por certo, isto é uma verdade Tanto quanto o fato que vos falais Chegou-te o relato dos honrados hóspedes de Abraão? Quando entraram junto a ele E disseram Salam, paz Disse ele Salam, povo desconhecido Então, foi ele ter sorrateiramente com sua família E chegou com um bezerro gordo E aproximou deles Disse Não comeis? Então, teve medo deles Disseram Não te atemorizes E ao vissararam-lhe um filho sapiente E sua mulher dirigiu-se aos gritos E bateu na sua face E disse Eu? Uma anciã estéreo? Disseram Assim teu Senhor disse Por certo Ele é o sábio O onisciente Abraão disse Qual o vosso intuito, ó mensageiros? Disseram Por certo Estamos sendo enviados A um povo criminoso Para lançar sobre eles Pedras de barro Marcadas junto de teu Senhor Para os entregues a excessos Então, fizemos sair dela Quem nela estava dos crentes E nela Não encontramos senão Uma casa de muslimes E nela deixamos um sinal Para os que temem O doloroso castigo E em Moisés Deixamos um sinal Quando enviamos com ele Evidente comprovação A faraó E ele, com seu esteio Lhe voltou as costas E disse É mágico ou louco? Então, apanhámos-lo A ele e a seu exército E deitámos-los fora Na onda Enquanto censurado E no povo de Ad Deixamos um sinal Quando enviamos Contra eles O vento estéreo Que não deixa Cousa alguma Pela qual passe Sem fazer dela Risquício E no povo de Itamud Deixamos um sinal Quando lhes foi dito Gozai Até certo tempo E transgrediram Desmesuradamente A ordem De teu senhor Então O raio Apanhou-os Enquanto olhavam E não puderam levantar-se E não foram socorridos E antes Aniquilaramos O povo de Noé Por certo Era um povo perverso E o céu Edificámos-lo Com vigor E por certo Somos nós Que o estamos ampliando E a terra Estendêmo-la Então Que excelente Aplainador Somos nós E de cada coisa Criamos um casal Para meditar-lhes Dizem-lhes Muhammad Então Refugiai-vos Em Allah Por certo Dele Sou-vos Evidente Admoestador Assim Assim Não chegou aos que foram Antes deles Mensageiro algum Sem que dissesse É mágico Ou louco Recomendaram-no Recomendaram-no Um ao outro Não Mas eles São um povo rebelde Então Volta-lhes As costas E não serás Censurado E adverte Pois a advertência Beneficia os crentes E não criei Os jins E os humanos Senão Para me adorarem E não desejo Dele sustento Algum E não desejo Que me alimentem Por certo Allah é o sustentador O possuidor da força O fortíssimo E por certo Há para os que são injustos Porção de castigo igual Há porção de seus companheiros Das outras nações Então Que não me apressam Quanto ao castigo E ai dos que renegam A fé por seu dia Que lhes é prometido